Fala pessoal, eu sou o K, e hoje é pra vocês mais um vídeo de Modern Warfare Pessoal, estamos de volta pra mais gameplay aí da Alpha do modo 2v2 Gunfight Só que dessa vez com um amigo, eu estava jogando aí com o Mazere nas duas gameplays que vocês vão ver de fundo E são duas gameplays bem da hora, e além delas eu tenho várias outras aqui gravadas Então se vocês curtirem o vídeo, não esquece de deixar aquele like que eu posso estar trazendo muito mais outras Que a gente jogou junto lá e tem umas partidas, umas jogadas bem épicas mesmo Eu tenho certeza que vocês vão curtir E se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreve aí, ativa o sininho que tem muito conteúdo de MW vindo aí pela frente E eu espero que vocês curtam o vídeo, já vou me despedindo por aqui porque a gameplay acaba comigo e ele falando normalmente Então é isso, vai pro vídeo A pistola aqui é uns 4 tiros pra matar, velho Ah, pô, tá roçando aí, velho Ele tem como inspecionar a arma Tô louco, tô louco Vinte, 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 vinte Tá um tiro Tá muito um tiro Peraí Meu Deus, essa arma não mata, velho É, velho Jesus Tô mandando tiro, tô mandando tiro Ainda faltou dois tiros pra matar o cara, velho Jesus amado Uma linha fraca, eu vou pela direita aqui, ó Eu também vou rush à direita, só que eu vou baixo Eu vou rushi baixo Tem tiro, um tá no container, outro em cima, na esquerda Ele tomou alguns tiros Que? Não morre Não, não morre, essa pistola não mata Nossa, o hipfire tá bom, mano Essa pistola, ela cura, velho Caramba Ó, o cara arrancou Desesperado Nossa, bazuca, bazuca Bora Não mata com um tiro, tá? Fica a dica Ai, ai, levei bola Nossa, esquece, reload zero nuclear Meu Deus, que reload é esse, velho Acho que o cara entrou em choque com o tirão de bazuca Destabilizou, certeza Ó, puxa a bazuca de novo Vamos aqui pela direita, pegar o high ground e tacar a bazuca Beleza Eu vou por baixo, na real Vou carregar a bazuca também aí Taquei o nade no ponteiro azul Nada Tá na minha frente, agachadinho Nossa, velho Ela tava me esperando Matou o mato Eu não vi, velho Tava cooperando ali Tava deitar no mato, esse safado Olha Matou o mato Não foi o bar, né, dessa vez Meu Deus do céu Essa arma é muito boa, velho Ela é muito boa É... É marksman rifle, no peito mata com um tiro Nossa, tá os dois aí na... Tava deitar no mato Ritei, 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 ritei Traz tu nada Traz o jipe, atrás jipe, atrás jipe Batei um Meu amigo Nossa senhora Só pegando a info, só pegando a info Tá atrás do jipe Não, 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 ó Slidado, tô nem aí Aí, ó Passei a info, hein, velho Passei a info disso aí, é isso, velho É isso Vou pra esquerda, vou pela esquerda Vou meião Eu acho melhor eu rotei mid nesse mapa, sei lá É, bom, um em mid e o outro vai no outro lado Tá em cima do... Tá em cima na esquerda Tá na direita aqui Tá na minha frente, velho Você quer me dar facada, seu bot? Vai dormir O cara vai ruxar em mim, se pá Calma, tô louco Tá mid, tá mid Tá na direita, esse aí, tá direita Eu vi ele, mas ele tá no reddit Eu caí Puxa a pistola, velho, puxa a pistola, foda-se Foda-se Foda-se, hipfire Certa Nossa senhora Pelo amor de Deus É easy, né Que arma agora? MP7zinha, vai Ah, não Nossa, uma bosta aqui Pô, esse molotov é roubadinho até Eu vou... Vou meio, tô nem aí, vou correr no container aqui Direita, 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 direita Nossa, isso aí azedou muito Eu tomei da esquerda Tava muito low já Nubinho adora dar facadinha, né, cara? Nossa, que coisa de... Ah, me li Nossa Tomou na fuça Eu vou pôr com essa merda ainda Eu vou pôr com essa merda ainda Eu tomei tiro de pistola antes Bora Vou pela esquerda Venho, 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 venho É, eu já vi Eu dei hit em um aqui Matei Tô morto Eu também tô bem low, velho Trás de mim Um hit, um hit, um hit Nossa, no molotov Queimado GG Auto love Auto love Ó Olá O cara tava muito um hit, velho Sim Eu tava com um tiro de 12 Aí, tipo Tive que dar um hit só Essa 12 é difícil ela matar com um tiro, velho Só tem que mirar Mano, pelo... MP7 é que menos cai aqui Que... Que isso, velho É uma sniper shot Ao mesmo tempo Eu vou subir no pneu aqui Eu vou por cima Na escadinha E olhar à esquerda Provável que o cara Vai pelo... Pelo container Na nossa esquerda Esse cara aqui da frente Vai pegar resgret Atira... Pode atirar de longe Que ela dá dano Derrite marker em um Você tá rushando aqui Tá na minha frente No... É Eu acho que é os dois, na real Um tá low É, o outro tá com 20 de vida Nice Uh Nice Os dois vieram do mesmo lado, mano Aí eu acho que... Ó O que o escopo zonar em the game Uh O que o escopo de shotgun sniper Vamos junto Que eles tão indo junto Cara, jogue, mano Por onde? Vamos por cima Vamos por cima Pra esquerda Então vamos por cima Tô vindo eles na direita Tô lá embaixo Foi bem, foi bem, foi bem Atrás de você Dei hit Não matou Como ele matou com um tiro Eu não matei Ué Ué, eu dei muita bala Nesse moleque, você viu? Não Eu não entendi Eu dei um tiro E deu hit marker Ele deu um tiro E me matou Entendi, não fez sentido não Da hora que o cara nem mira, velho Esse que é o rolê A gente não pode ser bom Tem que jogar igual o bot Bora, diálogo Vou mirar Debaixo e vou virar em cima Tô mirando em cima Na esquerda Tô mirando embaixo, velho Tô vindo eles por aqui, velho Esses estão em cima É um do meu lado O que? Eu dei muito tiro nele, velho Caramba, minha arma não mata Sempre que eu tô de AUG Eu não consigo matar, velho Sempre que eu tô de AUG Não mata Eu dou muito tiro E dá hit marker Não faz sentido Pegar in e cobra não Pegar in Eu vou subir Eu já vi um pela esquerda Subiu? Não, ele tá na esquerda embaixo Os caras, velho Até embaixo, até embaixo Mais um Esquerda Uuuuh Pô, tô ouvindo bem os passos, velho Dá pra ouvir É um Com o fone vagabundo Fico um pouco perdido, às vezes, mas Dá pra ouvir Ah, eu vou com a M14, velho Vou pegar o Redbit aqui Nossa Só um na cabeça Ele tá aí na frente? Tá, tá no spawn Tá, tá virado Nossa Nossa, acertei um Redshot No cara de M14, velho Sou horrível de sniper, velho Fui arriscado Ele não conseguiu Mas eu vou tentar de novo Em vez de você entrar no Redglitch Vai pela direita Porque os caras sempre entram no Redglitch E vão estar esperando você ali É, foi muito bom Rintei, rintei, rintei Ah, ele rushou de SMG, cara Tá indo pelo... Tá indo na tua direção Um tiro de M14 E... Mato, hein Uh, pinadeira, hein Nice Pinadeira, hein, velho Se você morresse, ia ser... Nossa Isso aí, velho Você pinou de uma maneira Não joga, mas se joga, velho Você morreu, você lia, você triste Opa Agora dá pra conversar Eu vou, eu vou à esquerda Bora Tá, escada mid, escada mid Tá na minha frente Acho que eles estão me rushando Viu o container Batei Tem hit, tá um hit, tá um hit Onde é que tá? Eu perdi ele já Tá um hit Boa, 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 boa Foi não Experiente isso aí Foi jogada de... De high QI, hein Esperou o cara passar Pra ter aquele clear shot Não, eu taquei stun E eu falei, mano Se ele estiver ali Ele vai tomar stun Aí eu virei pro outro lado Aí eu vi ele Eu tento... Eu não sei porque eu tento pegar Red shot Pode dar só tiro, né, velho É QI também É, verdade É o cara subiu Os dois estão na direita Os dois estão na direita Tô encurralado Taquei syntax no container Não tô achando eles, cara RIT, 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 RIT Caraca, eu tô dando call out Cadê o outro? Os dois estão hit Tá embaixo, tá embaixo Achei o outro Ah, estão hit, estão hit no meio Puxou Boa História controlada Eu não sei porque eu dou o scope, velho Eu devia ter só parado e atirado Nice Aí, ó O mapinha melhorou Aí, essa foi Nice Ah lá, vai tirando Já bota, já bota no vídeo aí, ó RIT 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 Obrigado.